Dexter, você já teve outro melhor amigo antes de eu chegar? Essa é boa, quero ouvir. Eu sempre fui muito antissocial, mas eu tive sim outro melhor amigo, sim. Antes de você, Marius. Então, conta pra gente quem era e o nome dele. Ele era um vampiro, filho do Barnabas Collins. Ele, na verdade, era de outro ano e nós nos conhecemos na detenção. Você já foi pra detenção? Nós viramos grandes amigos, pois nós entendemos os problemas que a gente sempre passava na detenção. Antes, eu era muito, muito, muito travesso. Uau! Isso mesmo! Bem, vamos continuar. Mas ele começou a ser chato, ficar psicopata para querer sangue, muito sangue. E não de animais ou qualquer coisa assim. Era de humanos. E ele era muito louco. Então, ele voltou para a terra e começou. E ele viajou. Então, ele viaja para a terra dos humanos, dos normas, atrás de sangue. Na maioria das vezes, sim. Meu Deus, o seu irmão... Quer dizer, o seu amigo era muito estranho. Bem mais, ele foi embora. Ele, por acaso, já se formou? Não, falta ainda um ano. Mas ele nunca completou. Puxa aí. Monstaque. De volta, Monstaque. Depois de tanto sangue de humano, resolvi voltar à escola. Ao colegial. Será que o Dexter ainda vive aqui? Eu acho que sim. Ele estuda aqui. Vamos lá. E aí eu contei para ele. Ahá, Dexter! Amigão! Você aqui, Dick Collins? Eu voltei. Ele é muito parecido com você, Dexter. Tenho que te contar uma coisa. O quê? Ele também é meu primo. Ah! Ah! Oxi! Então, vocês se conheceram assim mesmo? Na verdade, a gente ficou mais amigo. Ele me insultava. Mas viramos grandes amigos por enquanto. Até ele querer sair de humano. Ah, Dexter. Você também quer? Você vai morrer se não provar um pouco. Você não vai viver até tomar. Quer dizer, morrer. Ah, não sei. Olha aqui, Dick Collins. O que você veio fazer aqui? Vim terminar o colegião. Bem, pelo menos é isso que eu pretendo. Mas... Ah, eu também vi ver você, amigão. E aí, afinal, quem são esses? Meus amigos. Tá, ok. Mas você não é de outro melhor amigo, não é? O Miles. Esse aqui. Oh, Dexter. Ele é meu melhor amigo. E é melhor do que você. Ele não precisa de carne humana. E não quer derrotar ninguém. Saia daqui. Olha, se ele é seu melhor amigo, eu vou atrás dele. Não, não faça isso. Por favor, não. Era brincadeira do Dexter. Vocês não estão achando graça. Vamos fugir daqui. Olha o que você fez. Espantou os meus amigos. Às vezes eu tenho raiva de você. Por que você fez isso? Ah, foi muito engraçado. Você tem que concordar comigo. Não foi engraçado nada. Foi tão engraçado quanto se olhar no espelho. Ei, você sabe que nós somos vampiros. Não aparecemos no espelho. Então é isso. Não é engraçado se olhar no espelho porque não tem nada. Não tem aula senão você não olha. Ai, vem, vem mais. Oh, mas ainda bem. Vamos nos trancar aqui por enquanto. Eu acho que eles estão brigando. Ai, você não é, não é. Puxa vida. Eu não sabia que esse encontro ia dar tanto problema. É. Ele agora quer te pegar. Ai, você é pandinho, putz G? Eu não sei. Ai, que medo. Só porque eu sou o melhor amigo dele. Agora ele virou o arco inimigo. É, parece que vai ter mais problemas por a frente. Ai, que medo. Ouro o orro can't get out of my bed. Everybody's talking but it's not in my head. They say don't be indifferent. Be like them instead. They can't keep us down cuz we're Monster High friends. The clock is second 13. Oh, 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 oh. It's time to ship your team. Oh, 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 oh. You are the coolest cool by far. So don't be afraid of who you are. Música Música